E fazer você sentir E fazer você sentir O DJ sacudindo E a casa vai ficar pegando fogo E golpe o fogo Tô doidinha pra te dar Se eu dançar, balançar E fazer você sentir Vai, vai Só pra tu se distrair E fazer você sentir Vai, vai, vai O DJ sacudindo E a casa vai ficar pegando fogo E golpe o fogo Tô doidinha pra te dar Se eu dançar, balançar E fazer você sentir Vai, vai, vai Rebolando Deu pra vada Só pra tu se distrair Vai, vai, vai Rebolando Deu pra vada Só pra tu se distrair E aí Vai, vai, vai FIGE! FIGE! WIGE! FIGE! Bike! FIGE! 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 Opa! 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 O que fazer o que fazer?